Estou de volta e tenho uma novidade. 3 kg e 400 gramas de pura ternura. Ainda agora nasceu e já anda nas bocas do mundo. É o que dá de juntar o orgulho de uma avó a uma televisão que dá para partilhar fotos e vídeos. A sua televisão só podia ser uma. Ei, que cabeludo! Ah, não, é o cão. Parecia, estava deitadito assim com as patitas. Com a App No Share, podes guardar fotos e vídeos e partilhá-los na televisão, tablet e smartphone. Há mais em nós. Tchau, tchau.